Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre parâmetros de ferramenta. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver sobre aquelas letras, aquelas siglas que a gente sempre vê em alguns vídeos de usinaje? Pois bem galera, eu aprendi algumas coisas e no vídeo de hoje eu vou passar isso para vocês. Lembrando, na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns links para que vocês possam aprender ainda mais sobre parâmetros de ferramenta. Então, vamos lá! Galera, eu vou usar aqui o Linux-MC para poder mostrar para vocês. A gente pode ver aqui que a gente tem o primeiro parâmetro de ferramenta que é a letra S. Vou trazer aqui mais para perto. Vocês podem ver que a gente tem aqui a letra S seguida de um valor, 15.000 M3. Eu vou explicar agora isso para vocês. O comando Linux-MC vai ler linha por linha e vai executar o que tem nessa linha. Quando ele chegar na N30, a gente tem T10 M6. Ele vai chamar aqui uma ferramenta que corresponde a T10. E logo depois, ele vai chamar o que está nessa linha N35, ou seja, S15.000 M3. O M3 significa que a gente está querendo que o nosso spindle trabalhe no sentido horário. E o S, a gente pode ver que nós temos um valor. S é o primeiro parâmetro que a gente tem de ferramenta. Ou seja, seria a representação aqui de RPM. Então, a gente determinou que nós queremos que o spindle trabalhe no sentido horário a 15.000 RPM. Vocês vão ouvir um som de fundo. Eu vou mostrar para vocês. Vou dar aqui um ciclistart. Então, o comando, ele inicia lendo essa primeira linha, N30 aqui, T10. Então, ele chama a ferramenta T10. E logo depois, ele vai chamar o RPM, 15.000 RPM. Vou dar aqui um continuar. Vocês podem ouvir aí de fundo que ele chamou a troca de ferramenta. E logo depois, encontrou a letra S. E atribuiu para o nosso comando, para o nosso trabalho, o RPM de 15.000 RPM. Então, o parâmetro S significa isso aí. A gente tem a rotação estabelecida aí para o nosso trabalho. Galera, o RPM foi bem simples de entender, né? A rotação. Vindo aqui agora para o Fusion 360. E eu não sei porque esse bendito ainda não tem a tradução em português. A gente tem o segundo parâmetro que está escrito aqui, Surf Speed. Que é a velocidade de corte. Ela é dada para a gente em metros por minuto. É o VC. E por que que os fabricantes de ferramenta, eles sempre nos passam a velocidade de corte ideal para a ferramenta? Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado? Eu não lembro agora qual o vídeo foi. Mas sobre o tratamento TI-ALN ou teasing. Que é aquele tratamento que faz garantir com que a ferramenta suporte altas temperaturas. A ferramenta, ela vai entrar em contato com o material, ou seja, vai ter atrito. E isso vai gerar uma determinada temperatura. E por que que a velocidade de corte é tão importante para a gente? Eu trouxe aqui para vocês um desenho. A velocidade de corte é um pouquinho chata de explicar, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. A velocidade de corte, ela entra junto com a velocidade periférica ou velocidade tangencial da ferramenta. Ou de algum objeto que está trabalhando com determinado RPM. Um movimento circular. Eu peguei aqui esse desenho só para poder tentar mostrar para vocês. A gente tem essa linha tracejada. É a trajetória da ferramenta, vamos dizer assim. Eu peguei essas esferas aqui simbolizando a aresta de corte, para que a gente possa conseguir compreender. A aresta de corte, ela segue o RPM da ferramenta, uma vez que ela faça parte da ferramenta. E ela segue uma trajetória circular. Nós temos aqui, galera, um barbante referenciando aqui como se estivesse ligado a esfera junto com o centro. Então, a gente pode entender que essa esfera não vai sair voando. Então, ela vai a cada momento fazer essa trajetória aqui. E em qualquer ponto, a gente pode ver que a gente tem uma determinada velocidade. Se a gente estivesse parado aqui, a gente viria essa esfera ou aresta passando em uma determinada velocidade. E essa é a velocidade periférica. Nós falamos velocidade tangencial, porque no momento que se nós tivéssemos uma tesoura, uma tesoura, e cortássemos esse barbante, essa esfera ou aresta, ela não iria mais seguir uma trajetória circular, e sim iria seguir uma trajetória em linha reta, tangenciando a trajetória circular. E por isso, de velocidade tangencial. No exato momento que nós cortássemos esse barbante, essa esfera iria sair voando, e em uma determinada velocidade. Junto com os cálculos, junto com as fórmulas, nós conseguimos saber exatamente qual é essa velocidade. No exato momento em que a ferramenta entra em contato com o material, nós conseguimos saber exatamente qual é a velocidade, e aí nós determinamos a velocidade de corte. Em qualquer momento dessa linha tracejada, a gente vai ter a mesma velocidade, uma vez que a aresta segue aqui uma trajetória circular. Então a gente pode ver que a fórmula, onde a gente tem aqui a Mitsubishi, a fórmula da Mitsubishi, segue para qualquer outra empresa. Porém, ela colocou DC, eu não tinha visto DC, eu sempre vi D, mas segue a mesma matemática. Pi, que é 3,14, é uma constante, vezes DC, diâmetro, vezes N, rotação, dividido para 1.000, para poder passar para a gente em metros por minuto. Eu coloquei aqui 6, que é o diâmetro da nossa ferramenta. Eu vou mudar aqui para 15.000 RPM, que é o que eu trabalho, e vou calcular. Ou seja, a gente tem 282,6 metros por minuto. Então, no exato momento que a ferramenta, que a aresta passar, essa aresta vai estar a 280, deixa eu ver aqui de novo, 282,6 metros por minuto. Essa é a velocidade de corte. E é muito importante, por quê? Porque quanto maior for o RPM, maior é a velocidade de corte, e maior será o atrito, porque uma vez que a ferramenta entra em contato com o material, nós temos o atrito, nós temos o calor, e por isso que é tão importante a proteção da ferramenta, aquele tratamento TI-ALN, nitrato de titânio e alumínio, ou o teasing. Por quê? Porque quanto maior for a rotação, maior é o atrito, maior a velocidade de corte, e maior é a temperatura, e essa temperatura pode ser prejudicial à nossa ferramenta. E por isso que é tão importante a gente seguir um valor que o fabricante determina como velocidade de corte. Galera, o terceiro parâmetro é conhecido como parâmetro VF, que é o parâmetro de deslocamento da sua máquina, o quanto a sua máquina está deslocando por minuto. A gente pode ver que está aqui em cutting feed rate, não sei se é assim que se pronuncia, mas beleza. 4.500 milímetros por minuto. É o que eu posso determinar para o meu equipamento, e é o que você vai procurar para poder encontrar dentro do seu equipamento. A gente vai começar, claro, com o valor mais baixo, com os 1.000 milímetros, por exemplo, e você vai incrementando esse valor até chegar num valor que ficou legal para o seu equipamento. A gente pode ver aqui dentro da Mitsubishi, a gente pode encontrar ele aqui, VF, avanço da mesa. Nós não vamos se atentar para ele agora, nesse momento, porque como eu falei para vocês, a gente precisa ver qual é o valor que vai ser legal para a máquina de vocês, mas para a gente poder saber, é o parâmetro que corresponde ao deslocamento da máquina. Mais importante que o VF, na minha opinião, e mais interessante, porque esse sim a gente tem que tomar muito cuidado, eu vou abrir aqui o Fusion novamente, é esse parâmetro que está feed per tooth, não sei se é assim que se pronuncia, é o parâmetro correspondente à quantidade de material que cada aresta vai retirar, e esse sim é muito importante, porque esse parâmetro, ele determina a carga que nós vamos colocar em cada aresta, e eu vou explicar isso para vocês com um desenho que vai nos ajudar bastante, que é esse desenho aqui. Galera, o FZ é um dos parâmetros que eu mais gosto, um dos parâmetros que eu mais curto, porque me faz muito lembrar o sincronismo entre um comando de válvulas e um verabrequim de um motor de um carro, por exemplo. Há um sincronismo ali muito perfeito, e qualquer variação que você tenha nesse sincronismo lá do motor de um carro, você tem uma alteração do comportamento do veículo. O parâmetro FZ me faz lembrar isso, porque qualquer variação que você tem no parâmetro FZ, você tem uma mudança de comportamento da sua máquina, do seu equipamento. Por que? E eu vou explicar isso para vocês. Eu vou pegar aqui o Fusion 360, aqui no Fusion 360, esse cutting feed rate, a gente tem 2.250 milímetros por minuto. Eu vou colocar aqui 4,5, ou seja, 4.500 milímetros, ou 4.5 metros por minuto. Esse feed per tooth, a gente tem 0.1 milímetros para cada aresta. O que significa isso aqui? Eu vou usar o desenho para a gente poder entender. Eu poderia dizer para vocês que, na usinagem, a gente tem esse sincronismo aqui entre deslocamento, ou seja, a gente tem um avanço e a rotação da nossa ferramenta, ou a rotação do nosso spindle. A cada uma volta completa da ferramenta, a gente retira uma quantidade de material. E essa quantidade de material, cada aresta tem que retirar uma quantia X de material. A gente pode ver, aqui nesse desenho, a gente tem uma ferramenta com 8 arestas, ou 8 facas, ou 8 dentes, para poder tirar uma quantia X de material em um ciclo da ferramenta. Ou seja, em uma volta completa da ferramenta, a gente desloca, a gente avança uma X quantidade, e cada aresta vai retirar uma quantia de material. Ou seja, a aresta 1 retira essa primeira quantidade. Aí vem a aresta 2, a gente avança um pouquinho, vem a aresta 2, retira essa quantidade. Avança um pouquinho, a aresta 3 vem, a aresta 4, até finalizar uma rotação da ferramenta. Galera, qualquer variação que você faz no FZ, você muda o comportamento da máquina, porque ela está ligada diretamente ao deslocamento por minuto do equipamento. Olha para vocês verem aqui. A 0 a 4.500 milímetros por minuto, cada aresta vai retirar 0.1 milímetros. Ou seja, nesse ciclo aqui, nessa uma volta da ferramenta, cada aresta vai retirar 0.1 milímetros, um décimo. Olha para vocês verem que eu vou alterar aqui para 0.05, por exemplo. Eu já mudei o comportamento da máquina, ela estava a 4 metros e meio, ou 4.500 milímetros, e mudando o VF, o FZ, eu alterei o comportamento da máquina. Foi para 2.250 milímetros. Parece que não, mas para 4,5, para 4 metros e meio, para 4.500 milímetros, para 2,5, muda muito, galera. Quem trabalha com CNC sabe que uma máquina trabalhando a 4.500 milímetros para uma máquina trabalhando a 2.250, muda muito. E também, uma coisa muito interessante, é que os fabricantes de ferramenta, pelo menos os que eu já pesquisei, procurei, estudei sobre tabelas, falam que para trabalhar em alumínio, o ideal é que não ultrapasse o valor de 0.1 milímetros por aresta. Ou seja, não sobrecarregar a ferramenta, colocar mais material do que cada aresta consegue retirar. E normalmente eu tenho feito isso. Eu estabeleço o máximo ali de 0.1 milímetros para cada aresta. Então, o parâmetro FZ faz exatamente isso, controlar a quantia que cada aresta tem que retirar por cada ciclo da ferramenta. Ou seja, para cada uma volta da ferramenta e um X deslocamento, ela retirar uma quantia X de material. E é isso que o FZ faz na nossa usinagem. Eu vou mostrar para vocês aqui na tabela, na tabela não, nas fórmulas da Mitsubishi. Vamos colocar aqui exatamente os parâmetros que a gente acabou de falar. É a VF, o nosso VF é 4.500. O nosso Z, lá no Fusion 360, nós estamos usando uma ferramenta de 6 milímetros, 3 arestas. A rotação, nós deixamos lá com 15.000 RPM. E o nosso FZ, que é os milímetros por dente, milímetros por aresta, a gente vai calcular exatamente agora. Ou seja, a fórmula da Mitsubishi passou para a gente que com esses valores, cada aresta vai retirar 0.1 milímetros. Galera, os dois últimos parâmetros que nós vamos ver aqui, eu já falei sobre eles aqui no meu canal, mas é o parâmetro AP e o parâmetro AE. Como a gente está falando aqui sobre os parâmetros, eu vou ter que novamente falar sobre eles. Esses dois parâmetros, eles trabalham juntos, o parâmetro AP para dizer para a gente a profundidade de usinagem e o parâmetro AE para dizer para a gente a profundidade de usinagem perpendicular ao avanço. O AP, profundidade de usinagem em Z e o AE, profundidade de usinagem perpendicular ao avanço. O AP, ele tem um pequeno problema, que a profundidade de usinagem, ela pega uma face como referência. E aí eu vou mostrar isso agora para vocês. Nesse desenho aqui, a gente tem essa face como referência e essa face como referência. Então, a partir dessa face para essa, a gente tem um determinado valor. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Nessa peça aqui, eu determinei aqui duas áreas para a gente poder usinar com face, com valores diferentes. O primeiro seria a partir dessa face para essa, a gente vai ter um AP de 4 milímetros. E a partir dessa face para essa, a gente tem uma profundidade de 10 milímetros. Porém, a espessura dessa chapa é de 14 milímetros, como vocês podem ver. Deixa eu só pegar de forma correta aqui. 14 milímetros. 14 milímetros. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem e depois eu vou falar sobre o parâmetro AE. Eu vou editar aqui e vou passar a referência do topo, da face que a gente quer. Então, essa aqui é a primeira referência que eu tenho como top, a face. Pode ver aqui, top reference, é o top, a referência. E a referência para a profundidade vai ser essa face aqui. E eu vou dar um OK. Então, a gente pode ver que nesse caso aqui em específico, o parâmetro AP foi 100%, 4 milímetros. Profundidade total de usinagem. Eu posso também controlar o parâmetro AP. Isso aí vocês vão ver depois, a gente vai aprender a controlar esse parâmetro AP. Vocês podem ver que a gente está usando 100% ali do parâmetro AP, né? Profundidade total. A gente não tem nenhum controle sobre o parâmetro AP. Fizemos esse desbaste, já não existe mais material nessa área. E nós vamos passar agora para o oblongo. Porém, o oblongo agora, como não tem material nessa área, nós vamos pegar agora essa face como referência, como topo. E essa face como profundidade de usinagem. Por quê? Porque dessa forma a gente não vai fazer com que a máquina trabalhe em vazio. Olha para vocês verem. Embora eu deixei um offset para que a máquina faça um mergulho em G0. Como não tem aqui material, eu deixei um offset de 1 milímetro. Então a máquina vai fazer um mergulho em G0. Quando faltar 1 milímetro para chegar na face aqui como referência de topo, ela vai entrar em G1. Então a gente vai ver aqui. Vocês podem ver que está rápido. Rápido significa para a gente que é o movimento em G0. Eu já falei sobre isso aqui no meu canal. E aí sim a gente inicia a nossa usinagem. Posso diminuir também esse offset. E a gente diminuir o nosso tempo de usinagem. Beleza. Agora onde a gente pode cometer um erro aqui? Eu posso cometer um erro dessa forma aqui, galera. E aí eu posso passar para o meu amigo, por exemplo. Meu parâmetro AP é 14 milímetros. Por quê? Porque eu posso pegar essa face como referência. E aí a minha máquina vai trabalhar em vazio. O software entende que aqui tem material. Vocês vão ver. Olha só para vocês verem. E aí dessa forma isso está errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente referencia a face como topo. Uma determinada face como topo. Olha só que interessante. Vocês vão ver que agora a ferramenta, a máquina, o software, ele acredita que aqui tem material. Eu programei de forma errada. Então rapid, quando faltar um milímetro para chegar nessa face aqui, nessa face, a máquina vai começar a trabalhar em G1. Nesse caso aqui a gente está em rapid, G0. Ela está descendo em G0. Vou deixar um pouco mais rápido. E agora sim, galera. Olha só. Mas não tem material aqui. A máquina está trabalhando em vazio. Então dessa forma a gente está considerando o parâmetro AP de forma errada. Então por quê? Porque o contato da ferramenta só vai se dar a partir quando a ferramenta chegar nessa face aqui. E não no total, né? Porque não tem material aqui para a ferramenta retirar. Vocês podem ver que nesse caso aqui a aresta está em contato a partir dessa face aqui. E nessa programação não. A aresta só vai estar em contato a partir dessa face aqui. Vou deixar até um pouco mais rápido para vocês entenderem. Está em vazio, perdendo tempo de usinagem. Só agora que a ferramenta encostou no material. Por quê? Porque a gente programou errado. Então voltando aqui à forma correta de programar. Editar. Então qual é a face como referência? É essa face aqui. Profundidade como referência? É essa face aqui. E agora sim a gente programa de forma correta. E para poder diminuir aquele offset que eu falei para vocês, vou até mostrar aqui já. A gente vem exatamente aqui. Na rampa. Vou deixar 5 décimos. E a gente diminui aqui. Dá até para vocês conseguirem ver. Esperar carregar ali e dar um ok aqui. Carregou. Vamos dar aqui um ok. Transparente. Como eu diminui aquele offset ali, a gente vai ter um feed, um G1 a partir de 5 décimos. Olha galera, está vendo? 5 décimos. Então a gente diminuiu mais ainda o tempo para buscar ali a usinagem naquela referência como face. O parâmetro AE também é controlado. Então a gente tem o parâmetro AE, que é essa profundidade perpendicular. E a gente faz o controle desse cara exatamente aqui. A gente pode controlar essa quantia. Para o parâmetro AP, normalmente você vai encontrar nas tabelas o seguinte. Deixa eu pegar aqui a calculadora. A profundidade de usinagem, você pode usar 1,5 vezes diâmetro. Profundidade máxima, nesse caso uma ferramenta de 6 milímetros. Então eu poderia usar até 9 milímetros como profundidade de AP. A ferramenta teoricamente aguentaria. E para o AE, a gente pode usar de 0,25 ou 0,5 vezes diâmetro. Então teoricamente uma ferramenta aguentaria entre 1,5, uma ferramenta de 6 milímetros, a 0,5 vezes diâmetro, até 3 milímetros de parâmetro AE. Ou seja, uma ferramenta de 6 milímetros, ela teoricamente aguentaria. Claro que também tem outros parâmetros que fazem também toda a diferença. Mas teoricamente falando do parâmetro AP e AE. No parâmetro AP, 1,5 vezes diâmetro. Para a ferramenta de 6 milímetros daria 9 de profundidade, ela aguentaria. E para o AE seria de 0,25 a 0,5 que daria 0,5 vezes diâmetro. Teoricamente ela aguentaria até 3 milímetros de parâmetro AE. Ou seja, ela aguentaria entrar aqui perpendicular ao avanço 3 milímetros. E aí a gente controlaria o parâmetro AE exatamente aqui no optimal load. Quanto mais eu acrescento esse valor, vamos colocar aqui 3 milímetros. Seria o controle do parâmetro AE. Vocês vão poder ver aqui na interpolação, vai dar para ver bem claro. As linhas vão ficar bem espaçadas. Está vendo? Entre uma linha e a outra está bem espaçado. Eu vou dar aqui um simular. Vocês vão conseguir ver de forma bem clara que a ferramenta entra bem cheia agora. Olha só para vocês verem, galera. A ferramenta entra bem cheia. Então aqui a gente controla o parâmetro AE. Aquele valor que a gente colocou ali é exatamente a quantia que a ferramenta está entrando no material. A gente colocou 3 milímetros? É 3 milímetros. Nesse caso aqui é 50% do diâmetro da ferramenta. Já que ela é 6 milímetros. Se eu quiser diminuir esse parâmetro, novamente, editar. Eu vou diminuir, vou colocar 1 milímetro. Então vocês vão poder ver agora que as linhas de interpolação vão ficar menos espaçadas. Deixa eu carregar aqui para a gente poder ver. Galera, acredito que com essas informações a gente já vai conseguir fazer a programação. Nos próximos vídeos a gente já vai conseguir fazer um desenho. e já vai começar a estudar sobre a programação para que vocês possam fazer os testes na máquina de vocês, junto com o alumínio que eu passei, para ver até onde a gente consegue chegar. Até onde você consegue chegar com uma determinada programação. E assim foi assim que eu fiz. Olha para vocês verem. Está vendo? Diminuiu o espaçamento. Então eu vou dar aqui um ciclo start aqui. Ó, ciclo start. Estou achando que está na máquina lá. Vou dar aqui um simular. E a gente pode ver que a gente não está tão cheio mais. Ó, está vendo galera? Eu aliviei agora o parâmetro AE. Olha que interessante. Essa peça aqui é uma peça bem bacana. Eu vou mostrar para vocês como ficou essa peça no real. Eu fiz essa peça para um cliente. Deixa eu achar aqui o meu Instagram. Para quem não conhece o meu trabalho, eu posto muita coisa lá no Instagram. Todo trampo que eu faço eu posto no Instagram. Está aqui. Eu estou fabricando agora uma máquina. Uma máquina industrial. Para quem já me acompanha tem visto aí no Facebook. Mas eu posto bastante coisa no Instagram. E essa peça, ela está aqui ó. Vou mostrar para vocês. Olha aqui galera. Olha que beleza ficou essa peça. Essa peça eu fiz para um cliente. O cliente vai usar lá na máquina dele. É para poder utilizar aqui uma redução na máquina. Ele coloca aqui o motor de passo e utiliza uma redução específica lá. E ficou bem bacana essa peça. É isso aí. Eu acredito que essas informações dos parâmetros já vai conseguir abrir a mente de vocês. E nos próximos vídeos a gente já vai conseguir aprender a fazer a parte do desenho e programação. Galera, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se você não curtiu esse vídeo, deixe seu dislike. E principalmente, se você acredita que esse vídeo vai trazer conhecimento para alguém. Faça em diante. Olha, eu vi o vídeo do canal NG Automeixo lá do Eric. Pô, bacana. Acredito que vai te ajudar. Isso galera, é muito bom. Eu espero vocês aí até a próxima aqui no canal NG Automeixo.